Pois é, minha gente, vamos falar agora dos ciclistas aqui de Três Lagoas que estão reivindicando aí uma via de acesso mais segura na divisa entre Três Lagoas e Castilho, entre o estádio Mato Grosso do Sul e São Paulo. Na última sessão da Câmara Municipal de Três Lagoas, os vereadores cobraram que a CTG Brasil possa autorizar a passagem de ciclistas pela travessia sobre a usina hidrelétrica de Três Lagoas, antes da inauguração da ponte rodoviária sobre o rio Paraná, todos os tipos de veículos trafegavam pela passagem sobre a usina, mas com a construção da ponte, a CTG Brasil fechou a passagem. O vereador Marcos Bazé diz que foi procurado por alguns ciclistas e por isso ele apresentou a indicação que foi assinada pelos demais vereadores que reforçaram o pedido. Eu fui contactado pelos ciclistas que façam a prática do seu esporte naquela região da ponte da travessia do estado do MS para o estado de São Paulo. E eles vão ali fazer a sua prática na região de Castilho, Andradina, os municípios têm uma amizade no que diz respeito a esse esporte. E eles me mandaram fotos que na travessia da ponte ela é só demarcada por uma faixa pintada e no máximo de um metro e meio ali, bem estreito, os caminhões passam muito perto deles. Eu fiquei preocupado em saber uma solução viável para esse problema e nos vieram com a ideia de tentar fazer uma parceria com a empresa que administra a usina hidrelétrica de Jupiah, porque no passado lá passavam-se os carros, inclusive bicicletas também, que eles possam liberar os ciclistas de Três Lagoas fazerem a travessia naquela região, porque lá tem um fluxo muito baixo de carro, quase nenhum, no que diz respeito só mesmo à manutenção interna da usina. Então daria muito bem para conceder, como a Suzano permite que esses ciclistas hoje façam o seu esporte dentro dos eucaliptos.